Meu Deus, parece que na aventura de hoje um tubarão vai estar assombrando a praia E o Homem-Aranha e o seu filho vão prendê-los em uma jaula Fica em nome de até o fim pra conferir Cadê o Zé Marreta? Zé Marreta tá aqui, parece que ele ficou todo torradinho, olha lá Zé Marreta, você tá me ouvindo, Zé Marreta? Foda-se Eu tô te ouvindo sim, mas eu tô todo torradinho Papai, com o vídeo passado essa praia já falou e tá falando ainda Tá morta essa praia Meu Deus, olha isso, tem um monte de bebês e um tubarão e uma mulher Hulk Peraí De biquíni O tubarão acho que é tubaroa, porque ele teve um monte de filhinho, papai Ô seu idiota, quem teve os filhos foi ela, eles devem ser namorados É sim, papai, mas ele é um tubarão peixe, peixe que dá filho que nem ovo E ela não, ela é igual mulher O que que nós faz com pragas quando tem, papai? Tem que acabar com as pragas Quem disse que isso aqui é praga? São vários bebezinhos fofos, olha só Vamos ver se eles falam com a gente? Vamos, ó bebezinho Baby, baby, baby do baby do baby do baby do biruleibe leibe Ah, bebezinho, então o que que você quer fazer hoje pra gente se divertir e brincar de montão aqui na nossa aventura? Eu e meu papai gritando Estamos com medo dos tubarões Saber, aqui, vamos fazer o seguinte, bebê Vamos espionar esse tubarão, porque a gente vai ter que prender ele na jaula, porque ele não pode ficar fazendo bebê assim igual maluco, cara Sim, papai, com certeza E esses não são bebês normais, são bebês de venom e robôs, olha São robôs, papai São robôs, viu? Ele não se mexe, ó É Ó, viu? Ó o mosquete, papai Vai com o mosquete, papai Musquete é muito irado, né? Olha, filho, eles construíram um... Um castelo Vamos acabar aqui com as coisas dele, eu vou explodir a boia Toma! Yes! Vamos derrubar... Eu tô trolando a mulher rug, olha lá, tá toda tremida, ó Ih, agora eu trolei todo mundo, papai, quer ver? Soltar a fumaça de peito do doente verde Olha lá, papai Puxi Em massa Como é que a gente vai fazer pra capturar esse tubarão, filho? Papai, eu vou usar a técnica Vai, usa, usa Eu vou grudar ele na minha teia imaginária, quer ver? Tem que capturar esse tubarão pra gente levar ele pra prisão, filho Ele não pode ficar assim Ficar aí fazendo infestação de crianças Mas eu espero que esse seja um tubarão de verdade, né, mano? Será, papai? Que ele é um tubarão de verdade? Ele não vai ser o senhor golfinho, não? Ah, espero que não, né? Pelo amor de Deus, mano Será que ele é um viking? Peguei ele na teia Peguei ele na... Tá pesado, tá pesado Olha o barulho que ele tá fazendo Ele tá chamando a alcateia dele Corre, papai Alcatia, né, de lobo? Sei lá, filho Eu não estudei essa parte na escola Eu tava jogando Nintendo Switch Ele não tá gostando Ah, papai! Ele não gosta de carro! Ah! Ah, papai! Ah, papai, papai! Vamos pular, vamos saltar, vamos saltar, vamos saltar Pula! Ah! Papai! Aonde nós vamos nos encontrar? O telefone tá tocando? Eu vou cair na piscina, na piscina, na piscina! Na piscina! Na piscina, papai! Eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou conseguir! Ah! Ah! Yeah! Acabei caindo aqui! Deixa eu atender esse telefone aqui, então uma chatice já aqui Alô? Claro! Oi! Mulher Hulk! Exatamente, a gente tá com ele aqui Tá desmaiado Acabou de nocaltear ele, tá desmaiado aqui, ó Tá comendo areia aqui, areia do chão aqui Então, a gente vai prender ele, mas se tu quiser ele de volta é 30 mil 30 mil, 30 mil, 30 mil! Ele é um vilão, ué Mas eu preciso de dinheiro pra financiar meu traz de novo da aranha spider E eu tenho que pagar meu Fies! Exato, tem que pagar a dívida do Fies do bebê aranha que ele tá querendo fazer a faculdade de publicidade e não passou E é? Na federal Pronto, essa aqui é a chata Tá, tchau Pronto, aí filho, e agora? Onde é que é a prisão? A prisão, papai? Ah, porque levar ele pra prisão nada é normal, né? Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco É, e onde ele é? Lá no... Sabe qual é a melhor coisa? Esse carro voa, filho Uhuuu! Ele tá... Vamos ter que... Isso, papai! Voa, voa, voa! Vamos levar ele lá no deserto, papai, lá não tem água Lá no deserto não tem água, ele tá morrendo de forma Aquela prisão gigante, isso! Yeah, tamo chegando, seu tubarão Não adianta chorar, não Chora, não! Chora, não, vagabundo Aqui, ó, aqui Uhuuu! Pula! Deixa ele lançar, deixa ele lançar Ele vai fugir, ele vai fugir Ele vai fugir, papai, ele vai fugir Ai, meu Deus, ele tá fugindo Ele caiu fora, ele caiu fora Ele tá, ele tá caindo fora, papai Não, não, solta, solta, solta Para, tubarão, para, ele tá se mexendo demais, papai Aqui Meu filho tá ali com o tubarão Ah, ele caiu, papai! Ele caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu Em cima do prédio Ótimo Em cima do prédio Isso, vem aqui, vem aqui Vem, onde ele caiu Não sei se ele caiu no mesmo lugar pra nós Ah! Uar! Você tá com ele ou eu tô com ele? Solta a uma fé e você, filho Solta, papai Olha ele aqui, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Nossa, olha os prisioneiros, os amigos deles Estão todos escapando Vamos, vamos, vamos pegar todos eles Ah! Papai, pega os prisioneiros, pega os prisioneiros pra poder prender o tubarão. Eu já tô preso, Jenefo. É verdade. Por que é que eu faço essa coisa errada, Lê? Tá, filho, vamos fazer o seguinte. Vamos prender o tubarão dentro da jaula. Sim. Será que a gente consegue prender ele dentro da cesta de basquete? É quase mais a jaula. Ah, ia ser ótimo. Ô, seu guarda, viemos aqui fazer o trabalho sujo. Sabia? Podemos? Ei, senhor policial. Ô, seu policial. Você pode prender o tubarão, mas pra isso você tem que trazer ele aqui. Ô, eu cuida, toma. Toma, eu sei lutar, irmão. Vem, ó, melhor. Sabe, então vem. Toma. Vai, caralho, de novo. Toma, eu sei lutar. Toma. Tem uma só, seu vagabundo. Papai, ele era bom nas desviagens, só que ele foi localteado. Sim, ele era muito bom nas desviadagens. Agora, olha só, filho. Faz o seguinte. Vamos prender o tubarão nessa cesta de basquetebol. Tá bom, papai. Agora que a nossa arma vai aparecer ali. 3, 2, 1 e... Tá preso, papai. Olha, ele ficou preso com a cabeça dentro da cesta de basquete. E peraí, o alter ego dele pra mim tá... Eu tô ouvindo ele. Tem dois, papai. Caraca, tu tá muito alucinado, moleque. Papai. Eu não, papai. Eu tô ouvindo dois tubarões. Se não é que não tá perto. Tem uns tubarões só aqui pra mim, cara. É. E ele vai ficar preso aí ou vamos jogar ele numa jaula? Já tá na jaula. Olha só que jaula gigante isso aqui. Bom, conseguimos, filho. Prendemos o tubarão na jaula. Ele não vai mais assustar ninguém na cidade. É. A tua bosta tá na fineca. Yeah, tchau, galera. Mais uma vez o Homem-Aranha é Spider-Man salvando a vizinhança.